E ainda no México ocorreu uma aparente calma no vulcão Popocatépeti. Neste domingo, o Centro Nacional de Prevenção e Desastres informou que foram registradas apenas seis explosões de baixa intensidade. As explosões do vulcão foram acompanhadas por emissões de água e gás. Os mineradores do povo de Salit Zintla, no centro do México, dizem estar acostumados com a ameaça permanente do também chamado Don Godio.